A polícia quer identificar os responsáveis pelo rolezinho da madrugada. Um grupo de motociclistas sai fazendo o maior barulho, manobras perigosas e arriscadas e incomodando os moradores. Você sabe quem são eles? Vamos ver. Nos stories, o grupo chama para o passeio que tem horário e local marcados. Em outra postagem, eles desafiam as autoridades policiais, fazem referências às blitzes da cidade e ainda orientam os motociclistas a deixarem as placas ilegíveis. As imagens do rolezinho realizado, principalmente às quartas-feiras de madrugada, foram enviadas por moradores da Zona Norte de Londrina ao 30º Batalhão da Polícia Militar, cansados do barulho e do constante desrespeito às leis de trânsito. Através das redes sociais, essas imagens, vídeos estão sendo fornecidos, trazidos até o conhecimento da Polícia Militar. Segundo informações e denúncias, a aglomeração irregular de motociclistas está acontecendo, principalmente às quartas-feiras. Inicia-se aqui na Zona Norte de Londrina e acaba percorrendo essa multidão, essa aglomeração de motociclistas por toda a cidade. Pelos vídeos, a gente constata diversas irregularidades. Motos sem placas, provavelmente são motos baixadas. Por que estão sem placas? Porque vão cometer infrações de trânsito, vão passar por radares e não querem ser, então, punidos. Outras pessoas estão sendo flagradas empinando essas motocicletas. São os chamados... a galera do Grau, do Randandan, já se reúne para cometer infrações. Não é um evento pacífico. E outra, para que isso ocorra, tem que ter autorização da polícia e, principalmente, da CMTU. E não tem. Isto está comprometendo a segurança das pessoas que estão no trânsito, principalmente dos participantes. E, ainda mais, tem gerado reclamação por parte da população da perturbação e desordem pública. Porque essas pessoas passam e, com escapamento, fazem um alto barulho. E, ainda mais, para provocar o povo, eles aceleram, ficam dando aquele grau, dando um giro. E a população está revoltada. O setor de inteligência da Polícia Militar está realizando um monitoramento e colhendo informações para identificar quem são as pessoas que estão participando do rolezinho e os seus organizadores. O objetivo é responsabilizá-los e a realização de operações não estão descartadas pela polícia. Nós estamos conclamando, convocando a população para que denunciem. Nós temos um número de WhatsApp disponibilizado justamente para denúncias. Nós garantimos o sigilo e o anonimato dessas pessoas. Mandem vídeos, mandem áudios, mandem informações de quem são as pessoas que estão participando desses eventos. E você, pai, preste atenção onde o seu filho está indo pela madrugada. Justamente com a sua motocicleta. Por quê? Ele está comprometendo a vida de outras pessoas e a sua própria. Você tem certeza que não vai querer receber a notícia do SEAT, do SAMU, de que o seu filho sofreu um acidente, caiu da motocicleta enquanto empinava ela, que colidiu contra outra pessoa quando a operação vai ser desencadeada. Porque quando chega a polícia, é aquela correria. E a gente tem que ter muito cuidado nessas abordagens. E para que nós planejemos essa abordagem, essa operação, essas denúncias têm que chegar até o conhecimento da Polícia Militar. E a gente tem que chegar até o conhecimento da Polícia Militar.